Olá galera, aqui gostei do canal Afonso Machado, jornalista, nesse dia 20 de julho de 2021, dia do amigo, né? Nós postamos alguns vídeos alusivos a esse dia do amigo, já, hoje, né? Postamos hoje, postamos antes, mas aqui vai um vídeo, vai a expressão, o sentimento do Afonso Machado, poeta, tá bom? Bom, pra quem não sabe, sou poeta desde criancinha e faço versos, faço poesias, faço músicas, sempre de inspiração, então, vai falar agora, neste vídeo aqui, sobre o dia do amigo, o Afonso Machado, poeta. Todo poeta, vocês sabem, é sensível, é apaixonado, né? E essa homenagem aqui nós dedicamos a todos aqueles que, por algum momento, visualizaram o canal Afonso Machado, jornalista, né? Que são mais de 4 milhões e 200 mil, tá? Mais de 4 milhões e 200 mil pessoas, por algum momento, já visualizaram o canal Afonso Machado, jornalista, que já tem mais de 21 mil e 100 inscritos, mas esse número é muito incompatível com o número de visualizações, olha. Mais de 4 milhões e 200 mil pessoas assistiram, por algum momento, o vídeo de Afonso Machado, ou algum vídeo de Afonso Machado, jornalista, ok? Mas somente 20 mil e 100 se inscrever, pessoal, onde tem escrito aí a palavra inscrever, sem ver, é só dar um toque com o dedo, ó, toquezinho com o dedo, tá escrito. Só um toque com o dedo, tá escrito, ok? Mas vamos aqui dedicar a todos os que já visualizaram o canal Afonso Machado, jornalista, por algum momento, a todos os inscritos do canal Afonso Machado, jornalista, e obviamente que a todos não inscritos também, a todos os familiares, a todos aqueles que deveriam ser nossos amigos, né? Tá bom? Então nós dedicamos esse poema que acabamos de fazer, ó, tá aqui no rascunho ainda, tá bom? Não tá com 10 minutos que nós concluímos, e vamos recitar aqui para vocês, esperamos que vocês gostem, tá bom? Serginho, tranquilo, tá? Serginho Machado está aí na filmagem, né? Tá filmando, é o nosso cinegrafista, o cenário aqui foi todo produzido por Serginho Machado, tá bom? Esse cara é fera, rapaz, esse cara é fera. Esta é a área da residência de Serginho Machado, que está localizada a rua Luiz Guarante, 444, Marroa Luiz Guarante, Fortaleza, Senhora Nordeste, Brasil, América do Sul, planeta Terra, via lá, que está se transformando lá, universo. Portanto, feliz dia dos amigos, ou feliz dia do amigo a todos, né? Porque encontrar um amigo, eu já acho uma dificuldade tremenda. Imagine amigos, né? De verdade. Então vamos lá. Isso é o que nós pensamos, é o que nós sentimos, é o que nos foi inspirado, ok? Não tem nem nome, o poema, tá aqui no rascunho, nem não tem, nem título, nem tópico frasal, não obstante, porém, muito embora, contudo, todavia, eu gostaria de dedicar este poema aos nossos pais, Senhor Gerardo e a Dona Maria. Nossos pais, pais de Afonso Machado, de Serginho Machado, de Gilberto Machado, de Raimundo Ferreira Neto, de Gerardo Ferreira Filho, da nossa irmãzinha, né? Dedicamos aí esse poema do dia do amigo, porque amigo mesmo que eu tive, eu vou dizer aqui, vou dizer através do poema, que acabamos de fazer, exatamente para quem está sintonizando nesse exato momento, esse vídeo, né? Do canal Afonso Machado Jornalista, é um poema para você, vamos lá. Meu amigo é meu pai, minha mãe, minha saúde, meu dinheiro, meu emprego, minhas corretas atitudes, minha infância e adolescência, minha sábia paciência e minha doce juventude. Minha adulta vida rica, inteligente e sem tolice, e ao chegar lá na velhice, um amigo plano de saúde. Um filho ou neto decente, que cuide com respeito e carinho, deste pobre poeta velhinho, seja o Afonso ou o Serginho, que traz no peito a esperança de deixar-lhe como herança o que tem de mais valor, o respeito a Deus Pai e a Cristo nosso Senhor. Valeu Deus, valeu Jesus, Serginho pode encerrar.